De volta do intervalo, anotou tudo certinho, tudo que o pessoal falou para o Prêmio Empresa Inovadora? Então se liga aí, depois aí a gente, se você não anotou, pega, deixa seu celularzinho aí no jeito, que depois na agenda móvel a gente vai botar lá o QR Code, todos os lugares para você fazer a sua inscrição. E já está comigo aqui o Murilo, que é Head de Inovação do Country Hub, para contar as novidades, para a gente fazer um balanço de 2022 e falar sobre o Edital 2023. Murilão, bem-vindo, feliz 2023, primeiro programa do ano, estreando, né, sensacional. Para a gente começar a esquentar os tamborins aqui, né, porque agora já é clima de carnaval, né, tem que colocar o setup para isso aí, né. O ano não começa depois do carnaval. Você diz a lenda que é isso, né. O ConstruHub teve um 2022 muito intenso, né. Qual o balanço você faz para a gente aí do que aconteceu lá, como que foi essa experiência com os startups da área da construção civil? Sim, legal. Então 2022 foi o ano que a gente inaugurou o nosso espaço, a gente inaugurou em maio e a gente inaugurou já com o programa de inovação, que foi aquele programa que a gente fez o lançamento aqui no Múvio a primeira vez, né. E a gente decidiu criar esse programa para os empreendedores que têm ideias boas poder tirar essas ideias da cabeça e colocar no papel. Então, sete empreendedores entraram no primeiro ciclo, né, que se transformaram em sete startups. Olha aí. Na verdade, quando eles entraram, não era startup ainda. Não era startup. Alguns deles nem tinham esse pensamento ainda. Olha só. Então, quando entra no nosso processo, a gente explica o que é uma startup, porque muitas pessoas não sabem ainda, né. E a gente vai transformando o pensamento do empreendedor para que ele possa se colocar nesse mundo da inovação. Se ele tem uma grande ideia que pode ter escala de mercado, que é o que a gente busca, né, e aplicação, né, é uma startup dele. Sensacional. Ó, já está aqui na tela, para você que está assistindo a gente, conferir. Tem o site. Depois, a gente vai ter um QR Code também lá na Agenda Move. Então, fica ligado. E essa turma, ô Murilo, da 2022, ela tem um desfecho agora a 2023, né. Tem, exatamente. Então, a gente monta um ciclo onde o empreendedor entra com a ideia e termina com a solução. Então, agora, no dia 30 de janeiro, a gente vai ter um evento chamado Demo Day. O Demo Day é um evento de graduação dessas startups. Então, ao longo desses seis meses, a gente trouxe o empreendedor para vários encontros, inclusive com o nosso ecossistema, com outros empresários, com os mentores, e eles passaram por uma capacitação, né. E agora, eles vão entregar o resultado disso. Então, muitos deles, eu não sei se eu posso até dizer que todos, pivotaram as ideias que eles entraram. E agora, eles têm algo mais concreto para ser lançado ao mercado. Aí, ó, para você que está se acostumando com o Startup Ace, que é o linguajar das startups, o pivotar quer dizer que mudou a ideia. Ou seja, eu entrei lá com tijolo e saí com porta eletrônica. É mais ou menos isso, né. É bem isso mesmo. Porque a gente sabe que existe um vale da morte das ideias, né. 90% das ideias inovadoras costumam morrer no primeiro ano de vida, não é. O que o ConstruHub faz é pegar 100% das ideias que entram lá e deixar todas elas vivas, né. Que vão para o mercado seis meses depois. Bom, isso a gente já pode considerar que foi um baita sucesso, né. Então, você percorreu o ciclo e agora lança um edital novo, né. Exatamente. Então, só para entender, as startups entraram com o nome, uma boa ideia. Hoje, eles têm logo, têm apresentação, têm identidade visual, têm tudo o que uma empresa precisa ter para iniciar. Ô, Gabriel, volta lá para a gente lá o passo a passo aí, ó. Isso, legal. É mais ou menos isso aqui, né, Murilo? Isso mesmo. São essas quatro fases, né. Existe uma fase final, que é o Demo Day, que é o dia de graduação. Então, eles vão entendendo e se encaixando no mercado. E agora, em 2023, a gente já abriu um novo edital, né, desde dezembro. E a gente já tem algumas inscrições já nesse edital, né. E dia 27, a gente encerra o período de inscrição. Ou seja, dá tempo ainda, né? Dá tempo, dá tempo. Dá tempo. Para um novo ciclo que se inicia agora em fevereiro e vai até agosto. Então, em agosto, a gente tem o próximo Demo Day. Legal. E mesmo o modelo. Então, assim, ah, eu não tenho uma startup, eu tenho uma ideia para a área da construção civil, eu quero aprender mais, posso me inscrever. Exatamente. Eu acho que a ideia é essa, viu. Justamente. É aprendizado, né. Tudo que a gente viu lá no Hub, até hoje, foi uma capacitação completa. Às vezes, a pessoa, ela tem muita dúvida técnica. Não sei se isso é um mal de engenheiro, que foca na parte técnica, né. Mas, às vezes, o empreendedor entra com aquela ideia assim, ah, tecnicamente, isso não é possível. Na verdade, ele não está enxergando o todo. Ele não está enxergando a empresa dele, né. Então, eu acho que esse foi o período de ensinamento, de aprendizado. E aquelas pessoas que não têm segurança de empreender, eu acho que é justamente esse o momento de entrar. É para aprender justamente como é esse caminho aí. Então, é um programa do Early Stage, né, para estágios iniciais. Isso mesmo. E tem alguns benefícios, né, que vêm embutidos nesse entrar e aprender, né. Não é só entrar e aprender. Conta um pouquinho para o pessoal desses benefícios que estão envolvidos dentro do programa do ConstruRub. Sim. Primeiro, é o acesso à estrutura física nossa, né. A gente tem um coworking montado hoje dentro do espaço do Sinduscom Paraná Norte. Isso foi uma transformação trazida da diretoria, né, do nosso presidente. E a gente alterou esse ambiente para ser um ambiente de criatividade. Então, o empreendedor passa a frequentar esse espaço que é frequentado também por grandes empresários, que é frequentado pelo poder público. Então, ele passa a ter um relacionamento diferente com as pessoas. E agora ele tem um serviço e um produto a ser lançado daqui um tempinho. É, olha aí. Então, ele ganha acesso a reuniões estratégicas para lançamento, detalhamento, né, o pivotamento dessa ideia. Além de passar por toda a nossa capacitação. Então, enfim, a gente estrutura a ideia, estrutura o early stage, né, o estágio inicial da empresa dele, né, e dá uma roupagem para aquele serviço ou produto. Como que ele vai monetizar, por exemplo? Ele vai vender um projeto? Ele vai vender um know-how, por exemplo, né? Ele vai fazer um produto efetivamente? Então, a gente pega esse empreendedor e agora, em 2023, quem passou pelo ciclo 1, está construindo os seus protótipos. Sejam eles virtuais ou físicos, né? Então, a gente vai seguindo essa linha e esse ano a gente vai validar as ideias do ano passado. É, e a gente falava aqui no backstage um pouco antes, né, que relacionamento é tudo nessa vida, né? Então, você poder estar num ambiente onde as grandes marcas, os grandes empresários frequentam, já é um baita benefício. E além disso tudo, tem a rede de mentores, né, Murilo? Tem, isso. O pessoal que vai lá ajudar esse empreendedor a construir a ideia, né? Exatamente. A gente hoje tem mais de 30 linhas de mentoria. Entenda que com cada linha de mentoria, um profissional do mercado. Olha aí. Que está ali, não só orientando, mas ele está disposto a ajudar. Isso que é o mais legal. Porque a gente tem professores da UEL, a gente tem professores de outras universidades, a gente tem pessoas que estão dentro dos escritórios de arquitetura e de engenharia. São grandes projetistas de estrutura da cidade, que já fizeram de tudo na vida. E aí eles vão encontrar uma pessoa que às vezes se engana o perfil do empreendedor, não é só o jovem de 19 anos. É verdade. É o grande empresário, é o professor doutor, né? E pega essas pessoas que estão, que têm uma ideia genial e ajudam a inovar, né? Porque eles vão ser parceiros de negócio daqui a um tempo, né? A hora que esse produto vai ser lançado, aquele provavelmente, aquele mentor que hoje está conhecendo em primeira mão, né? Essa é a vantagem de ser mentor. E a fila é a fila 1. Ele vai ser o primeiro contratante, por exemplo, desse produto. Então, aí o primeiro contratante me leva a mais uma perguntinha aqui para a gente já ir indo para o final. Como que o setor da construção civil recebeu essa iniciativa ali dentro da Sinduscom de propor o ConstruHub? É, eu digo assim, a gente está sendo pioneiro, a gente está quebrando o paradigma, a gente está fazendo algo que a gente não vê por aí, algo que muitas pessoas têm dúvida quando encontram um processo desse, né? Então, a pessoa fala assim, mas onde inovar na construção civil? O que é a cadeia da construção civil? Muita gente nem entende que a gente pode inovar tanto na documentação, no contrato desse terreno, na compra do terreno, na documentação do imóvel, no projeto, na construção em si, que aí entram materiais, metodologias, né? E depois no pós-obra, na entrega. Então, o empresariado nosso, eles começaram a entender, poxa, então eu tenho uma oportunidade de inovar, por exemplo, no relacionamento do meu cliente. Algo que talvez antes ele não pensava. Ele pensava só na construção em si. É, só no tijolo, basicamente, né? Exatamente. Então, a gente trouxe, eu acho que, uma abertura de mente para todo mundo que frequentava já o Sinduscom, para a nossa diretoria, que é uma diretoria altamente reconhecida aqui na nossa cidade, no nosso estado, né? Sem dúvida. Então, a gente trouxe a abertura de mente e criou esse relacionamento. Isso é muito bom. A gente já está indo para o finalzinho, tem um pouquinho aqui de tempo. Queria fazer como a gente sempre faz aqui. Vamos manter essa tradição, né? Te deixar aí 30 segundinhos, você fazer um convite para as startups, né? E deixar uma mensagem final para o pessoal, nesse primeirão, programa 1 de 2023. Legal demais. Então, assim, você que tem uma grande ideia, né? Ou uma ideia antiga, por exemplo. Muitas vezes as pessoas vêm com essa demanda. No mercado da construção civil, quer inovar, não sabe como, não sabe nem como começar. Esse é o momento de você se inscrever na incubação, que deve estar aqui em algum link, até o dia 27 de janeiro. Ela dura seis meses. Então, durante 2023 inteiro, você vai estar empreendendo conosco e a gente vai receber a sua ideia com o maior carinho. Sensacional. Está aí a oportunidade quente já nesse primeiro programa de 2023. Murilo, obrigadaço pela parceria, disponibilidade aí, que a gente tem um ano fantástico, que o ConstruHub cresça, fazendo analogia ao setor, né? Verdade. Assim como o setor cresce e que a gente traga muita inovação e benefício para as pessoas que consomem essa área de negócio. Perfeito. Eu vou chamar a AgendaMovie com os recadinhos quentes, hein, para o janeirão de 2023. Roda lá, AgendaMovie. AgendaMovie chegando e, ó, pega o seu smartphone aí que está cheio de oportunidade para a sua startup. Vamos lá, ó. Se você não anotou, o ciclo de incubação do ConstruHub vai até o dia 27 desse mês. Tira uma fotinho do QR Code. São 10 vagas para as startups ou para as ideias empreendedoras, as ideias inovadoras. Então, corre lá, a inscrição é gratuita. Manda bala, que o Murilo está esperando a sua ideia lá. Na sequência, olha só, o Show Rural, lá em Cascavel, dia 7 a 9 de fevereiro, no comecinho de fevereiro, a Venture, lá da minha amiga Gabi, vai promover o desafio de startups. Então, ó, se inscreve, você pode ter investimento em grana, entra aqui no QR Code, você vai ver lá. Meu, é uma grana alta, muito legal para as startups vencedoras. Pega, é de graça, já inscreve a sua startup da área do agronegócio, lá para o Show Rural em Cascavel, já prepara a mochila para ir mostrar a sua ideia lá. Se você é um empreendedor e quer ser um líder inovativa, ainda dá tempo, até o dia 23 de janeiro, você pode se inscrever para representar o inovativo aqui na região da Redfoot, Norte e Noroeste do Paraná. Então, manda lá, entra no site, tira uma foto. Se você quer ajudar os empreendedores, quer representar inovativo na região, essa é a sua oportunidade. Manda bala. E eu falei, vocês assistiram lá, anota aqui, ó, Prêmio Empresa Inovadora, lançada agora dia 17, edição 2023. Bate a fotinho no QR Code, você vai ver como que faz para se inscrever. O formulário está lá, certinho, bonitinho. As inscrições vão até o dia 14 de março. Então, ó, cheio de coisa, ano começando quente, estava com saudades de estar aqui gravando e mostrando tudo isso para vocês, o Move e Volta, cheio de energia positiva. Desejo um 2023 fantástico para todos vocês. Quero mandar um beijo para a Dona Ângela. Ô, Dona Ângela, mãe do meu amigo Roberto, acompanha o Move todo sábado, fez aniversário essa semana e não me chamou para comer o bolo, hein? Ah, Dona Ângela, isso não pode. É isso aí, um feliz 2023. Vamos começar com o pé direito e você sabe, foguete não tem ré e a gente manda ver. Te vejo sábado que vem. Tchau, tchau. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti